Música Quem deixou pro David Brás, não controlou o rebote, o Jadson, olha o toque do Renato Augusto Guerreiro, que bola incrível na trave, Guerreiro, Vladimir espetacular, Renato Augusto pra fora Um bombardeio corintiano, fez verdadeiros milagres o Vladimir, olha só, o Jadson ajeitou de calcanhar, o Renato Augusto esquentou, a bola foi na trave Guerreiro de cabeça, Vladimir, bola no travessão, Guerreiro, girou, Vladimir, sensacional pra evitar o gol do Corinthians Um lance pra entrar pra história aqui na Arena Corinthians, com grandes momentos do Vladimir, o goleiro do Santos, um verdadeiro bombardeio do Corinthians Uma jogada do gol do Joseirense, preocupação, jogadores do Bahia fazem uma linha, Maicon, colocou no tumulto, a cabeçada pra cima, Douglas Pires Sensacional, caído Douglas Pires, conseguiu fazer a defesa Jogadores ali confundiram o goleiro, olha aí, a cabeçada, Douglas Pires caído, conseguiu dar um tapa, tirar a bola E essa não tinha entrado não, viu Sintra? Verdade, Thiago, e aí Djalma se redimida, aqueles dois lances de impedimento do primeiro tempo, hábito assistente Veja que essa bola não entra, com aquela mão de gato, o goleiro tira antes que ela chegue na linha Portanto, jogada toda legal E o Douglas falhou de novo, né? Ficou no meio do caminho E deu muita sorte da bola ter ido na direção dele enquanto ele caía pra dentro do gol Porque ia tomar o gol e ia ser falha dele Depois se redimiu, né, Dario? É, mas se redimiu porque deu muita sorte da bola ter ido na direção dele, no desvio Olha só, ele tá caindo já antes da conclusão E olha como a bola vai em cima dele, né? E aí, lógico, depois ele se estica Porque ele conseguiu fazer o desvio O chiquinho aqui, o Náutico tenta chegar, com o Bruno Alves Ranieri afasta, Marlon evita o escanteio A bola vai saindo pela linha de lado Não deixou sair o Felipe Souto Puxou pra fazer o cruzamento Vem bola perigosa, de primeira Luciano! Gaston Filgueira pegou de primeira no cruzamento Luciano mandou a escanteio A queima roupa, defesaça do goleiro do Salgueiro Olha aí de novo No limite, né? Vem Havaí com perigo, Renan Oliveira Por dentro para André Lima Pablo No apoio, o lateral cruza Boa bola pra ele, a cabeçada pro gol Rodrigo Rocha Espetacular Uma linda defesa do goleiro do Guarani de Palhoça Você está revendo o lance na cabeçada do André Lima Fantástica defesa do Rodrigo Grande defesa do Rodrigo Estou fazendo o lance Para a pole cabaça do Marladas André Lima Büs buscar no Car portfolios Coisa de Imeros Would bistrame Jesus Aquan Subscrição É